Dá logo aí o depoimento pra dizer que a gente tá onde na festa E aí galera, mais uma vez Hashtag Bires na área Hashtag Bires na área E o Alex Produções Tamo aqui na argolinha de Iraquara, Bahia Representando Marcando presença nesse show Sensacional E agora galera, vocês vão ver o que é festa de verdade O que vocês não fazem A gente vai mostrar como é que faz aqui Se liga nos cortes, nos detalhes Tamo junto Pois é galera, mais uma festa aí Veja lá no Hashtag Bires Lá no Youtube Com meu brother Marlon Hashtag Bires, curte, comente, compartilha Ele tá vendo que o bagulho aqui é monstrão, não é Elvis? É sim, curte, compartilha, comente É meu parceiro Bires É nóis, é nóis, tamo junto Ó galera, é o seguinte Ó galera, é o seguinte Esse aqui ó, é um cuzão Na moral, esse cara aqui Esse cara, esse cara é um Agora já tá gravando Mania, mania de luxo Hashtag Bires Tamo junto Hashtag Bires Não, não, não Hashtag Bires Compartilha Curte, é Evo Todo mundo colado no brother Fazendo a cobertura da argolinha de palmeiras aqui em 2017 Pra cima, porra É nóis, caralho E os dois vem aí, gente? Da pinga Pinga, 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 pinga Pinga Cadê, cadê a pinga? Quem não paga mais ninguém hoje? Quem não paga? Hashtag Bires Ah, ah, ah 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Alô galera do canal Hashtag Bires Tamo um coladinho aqui hein Tamo junto pai Passar o microfone Pra Hip Hop A golinha é iracuada aqui com Hashtag Bires É o que liga pai Estourado da Bahia toda Tamo junto Tamo junto E galera mais um vídeo Hashtag Bires Curte, compartilha, comenta É o Bires, estourado Aqui ó, o cara é eu Estamos aqui ao vivo no canal Hashtag Bires Com um dos melhores beijos da televisão, viu Um, dois, três Não Não, mas não Vai pegar Hashtag Bires É, não valeu não 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 É, não valeu não